Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é com uma mudancinha radical no visual. Bom, eu já tinha comentado no Instagram, quem não me segue tá perdendo tempo. Vai lá no Instagram vanessaraújo.br pra acompanhar tudo em primeira mão, porque tudo que tá rolando aqui em casa, gente, tá no Instagram. Então vai lá me seguir. E eu falei que eu queria fazer mais mudança, não ia ficar só nessa mudança não, que vinha mudanças por aí e vocês ficaram super curiosos se eu ia ficar loira, o que eu ia fazer. E hoje eu vou mostrar pra vocês, em parceria com uma parceiraça aqui do canal, que é a Inresistable Me, eu vou dar um up no visual. Antes de mostrar, gente, do que se trata, deixa aquele gostei pra mim, se inscreva e ativa o sininho, porque isso ajuda bastante a crescimento do canal e também a vocês a receberem vídeos, tá bom? Então façam esses três passinhos pra quem está chegando aí. E agora vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Ó, aqui está o que nós vamos usar pra esta mudança. Gente, esse aqui é uma extensão capilar, que é nada mais, nada menos que aquele mega hair, aonde você mesma coloca, você não precisa ir em nenhum lugar, porque ele é com presilhas, tá? Com presilhas de tic tac, então fica bem facinho. É 100% humano, eles trabalham com cabelo humano. E, gente, eu vou deixar aqui no box, tá? Um cupom de desconto pra vocês que quiserem adquirir. Veio assim, gente, a caixinha. E aqui está o nosso produtinho, gente. Olha como vem embaladinho. Eu amo, gente. Nunca fui taxada, tá? Pra quem tem aquele medo de ser taxado. Nunca tive problema com isso. E a empresa dá todo um suporte, caso aconteça, tá bom? Então, eles são super responsáveis. Já tem algum tempo que nós trabalhamos em parceria e eu tenho amado os produtos deles. Bom, gente, ó, veio assim, embaladinho. E o mais legal é o seguinte, se você pedir, ó, veio uma mecha separada nesse pacote, como vocês estão vendo, ó. Aqui está todo o produtinho que nós vamos usar, o material. E aqui tem uma mecha, tá vendo? Separada. Pra que que serve isso, gente? Antes de você abrir aqui o lacre, e eu já tirei o lacrezinho, mas veio um lacrezinho prata aqui. Antes de você tirar, você tem que olhar essa mecha aqui pra comparar se realmente é a espessura e a cor que você precisa pro seu cabelo. Eu vou deixar aqui, gente, o que eu pedi, tá? Pra vocês aí que... Ah, o cabelo da Vum é igual o meu, então deve ser igual esse que eu quero. Vai estar aqui todas as especificações de quantas gramas, o peso, o tamanho, tudo vai estar na descrição pra vocês adquirirem um de vocês, tá? Então, pra não ter erro, vai estar tudo aqui. Clica lá no mostrar mais que vocês vão ver tudo. Pra quem tem dúvida e não sabe o que é descrição. Clicou em mostrar mais, vocês já vão ver ali todas as descrições do produto e também o cupom de desconto e o link da loja pra vocês conhecerem, ok? Então, gente, como eu disse, é um aplique humano, tá, gente? 100% humano. Eu já fiz alguns testes antes de estar vindo falar pra vocês. Eu já lavei esse cabelo e pranchei pra ver se realmente ia ficar bacana, dava mesmo certo e, ó, aprovado. Deu certo, gente. E aí eu vou mostrar pra vocês agora colocando, vocês vão ver aí, ó, este é o antes. Meu cabelo super curtinho, né, ó, meu chanelzinho de bico e depois eu vou mostrar o depois pra vocês e aplicando também. Eu vou mostrar pra vocês ele aberto, pra vocês verem, tá? Porque vem certinho, não tem erro na hora de aplicar. Ele vem bem certinho, então vem uma quantidade de presilhas e aí vocês conseguem seguir e não ficar aquela coisa desengonçada na cabeça, né, gente? Que sempre dá aquele medinho de não conseguir. E, gente, essa mecha aqui, se vocês verem que não deu certo com o seu cabelo, vocês podem mandar de volta. Entrem em contato com a empresa, vocês mandam de volta e eles trocam pra vocês. Desde que não tenha violado o laque desse aqui, ó, tá? Por isso dá mecha. Se violar, aí não tem jeito, vocês vão ter que ficar com esse cabelo. Mas se vocês pedirem por um acaso vir errado ou não vir do jeito que vocês queriam, eles trocam pra vocês. Olha que bacana, é uma empresa muito séria. Então vamos lá, gente? Vamos provar? Vamos ver como vai ficar. Ó, gente, eu coloquei aqui pra vocês verem como que é, ó, a quantidade que vem. Eu escolhi, tá? Um certo modelo com uma quantidade e tal, por isso que veio essa quantidade. Talvez você queira menos. Aí é só vocês entrarem no site que tem toda uma tabela lá. Eu gostei muito, porque eu achei esse daqui bem próximo do meu cabelo, tanto o tom quanto a quantidade também, né? Então, ó, tem com uma presilha só, que a gente vai usar pra colocar, no caso, no comecinho do cabelo, né, gente? Na lateral. Tem com três presilhas, tá, gente? Ó, essas são as presilhas que a gente vai usar. Ó. Tem outra mecha com três. Essa daqui, ó, é quatro presilhas e essa daqui vem uma quantidade maior de cabelo. Então, de repente, você pode usar só essa daqui, entendeu? Só essa quantidade já tá o suficiente. Aí aqui tem mais, ó, tem com mais presilhas. No caso, essa daqui, ó, duas presilhas, que é realmente pra ficar certinho no seu cabelo e você saber aí como seguir. Agora vamos à colocação, gente. Pra gente colocar, eu vou precisar desses elastiquinhos aqui, tá vendo, ó? Pra poder a gente fazer com que segure melhor, tá, no nosso cabelo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Camuflada no meio do cabelo. Onde eu prendi pra ficar tudo igual assim, sabe? Mas é só pra vocês verem mesmo como que eu ia ficar com o cabelão, né? Depois a gente vai arrumando, vai pegando os macetes também. Porque é a primeira vez que a pessoa aqui, gente, que vos fala. Colocou algum mega, sabe? A primeira vez na minha vida que eu uso. Ainda sobraram algumas mechas, ó. Sobraram uma, duas, três, quatro mechas. Ó. Sobraram quatro mechas ainda. Que eu poderia colocar aqui. E aqui eu coloquei essa e eu achei que ficou boa, assim. Deu uma boa camuflada já. E ficou bem perfeitinho. Mas com o tempo a gente vai pegando mais o jeito. Você pode pintar ele da cor que você quiser. Fazer luzes. Enfim. O que você quiser fazer com o seu aplique, você pode fazer. Porque é a mesma coisa do seu cabelo, tá, gente? Eu, esse cabelo que eu escolhi, se vocês tiverem dúvida, ele é um pouquinho mais grosso do que os fios do meu cabelo. Mas nada perceptível. E eu achei ótimo. Porque como o meu cabelo é fininho, não é qualquer tintura que eu posso passar. Então se eu decidi fazer uma californiana ou alguma coisa assim, eu posso fazer no aplique. Que vai ficar super show de bola, entendeu? Então eu pensei nisso também. E, gente, ele é super lisinho. Você pode passar chapinha, você pode fazer babyliss. Sem nenhum problema. Inclusive a empresa, gente, tem babyliss também. Tem chapinha, tem tudo que você pode imaginar. Pra você ficar com o cabelo aí maravilhoso. E, ó, vou ficar em pé pra vocês verem. Vou ficar em pé pra vocês verem o tamanho desse cabelo. Olha só, gente. Choque. Eu tô me sentindo. Tão vendo? Olha aqui, gente. Que imenso. Ó, atrás também. Tá super comprido. Ó. Eu tô dando uma puxada pra vocês verem, ó. Não tá saindo. Não tá soltando. Tá, ó. O nozinho que eu ensinei vocês é a chave pra ele não soltar tão facilmente. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Ó, gente. Ficou bem natural, eu achei. Acho que ainda tem alguns ajustes que eu preciso pegar pra fazer pra ele ficar mais natural ainda, né? Mas eu achei que ele ficou ótimo, gente. Ó. Você pode cortar também, tá? Ó, essas pontinhas aqui eu vou cortar depois. Só que eu não quis mexer no comprimento porque eu queria mostrar pra vocês o tamanho que ele vem. Tá vendo, ó? É na cintura mesmo, gente. Quase na altura do bumbum, ó. Acho que vocês nunca me viram tão cabeluda assim, né? Com o cabelo tão comprido. É a primeira vez. Há muitos anos já que eu não fico assim. Mas o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado de me ver, né? Novo visual. Porque eu vou usar bastante, gente. Com certeza esse visual aqui. Se vocês gostaram, deixa pra mim o seu gostei aí. Se inscreva. Ativa o sininho. E corre lá. Pega o cupom de desconto e já vai comprar o seu. Dá um up aí. Você que cortou o cabelo. Ai, não gostei desse corte. Já vai lá também que dá pra você dar uma solução, viu? Então um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.